Você pronta? Perguntando se tá pronto, se tá tudo ok É passageiro Eu tinha começado outro vídeo Aí começou a chover, eu tive que voltar pra trás, né? Aí hoje que sai um solzinho, eu vou dar continuação àquele de lá, né? Aí que tempo bonito É, moleque Hoje tá massa, tá frio pra caramba, né? Três graus aí Mas o dia tá bem bonito, né? Então vale a pena Dar aquele rolê Crescendo até mato no meio da estrada, no asfalto, que doideira Se eu não me engano, essa estrada aqui, ela deve levar ali até em... Acho que em Doddington Uma partezinha legal até aqui na... Atrás de Sittingburn, né? Eu tenho que aprender a regular essa câmera direito aqui na visão aqui Vou pegar o... Eu tô vendo que algumas filmagens aí ficou muito pra cima, né? Deixa pra que lado aqui agora... E... Doddington Então, vamos pra cá Olha que legal, ó... Olha que legal, ó... Só esse asfalto molhado aí, que eu não tô gostando Eita Vamos ver aqui Sittingburn, Taynum Doddington Vou pegar pra cá Essa parte aqui é bonita pra caramba também Eita Tchau 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 Acho que a parte boa melhor vai ser no primavera ali no verão né, essas estradas assim dá pra brincar legal né, porra que essas motos com potência demais também se dá uma acelerada numa água descer ela vai de bunda né, falo que ela já fez comigo uma vez então outra coisa também que eu tenho que tomar cuidado é que com a moto às vezes eu esqueço qual o lado ficar na rua né, tipo teve um dia ali na porta da empresa ali eu saí e peguei na contramão né, entrei aqui na faixa do lado de lá aí é foda viu opa vamos ver aqui da outra então tá aqui do lado daquele lado vamos para o lado de lá eu nem sei para que lado que eu tô indo a rodovia tá ali do lado ali ó né me dois Vamos ver pra que lado a gente vira aqui embaixo Pegava essas bandas Que até saírem na rodovia Faversham, New One Pra que lado agora? Venham Vamos pegar pra lá O sol obviamente está indo embora, né? Como de costume E já está armando aquelas nuvens ali de chuva Essa bosta E aí Tchau, tchau. Vamos ver aqui, para que lado vai isso aqui. Vamos embora por aqui mesmo. Bom, essas são as coisas boas, que eu acho massa na moto, né? Tem que tomar cuidado aqui, mas essa coisa da liberdade que dá, né? Tipo, eu gosto de andar no meio dessas... Acho que é meio sequer rural, né? Um barrinho, tem que tomar cuidado. É essa que é o massa, que eu curto. Acho que não precisa nem descrever muito, né? Já as imagens, já fala por si, né? A parte de o frio, que tá um frio da porra, mas... E tá armando chuva aí mesmo, hein? Essas nuvens pretas aí, eu não tô gostando não, hein? Vai atrapalhar meu rolê. E aí 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 Bom, vamos encerrar esse vídeo aqui por enquanto Vou fazer mais uns aí Pra complementar lá Esse período aí que a gente tá sem Tá sem o caminhão, né? Mas já já tá chegando Já Farta porco, farta porco Deixa eu gravar mais uns Mais um aí, ou mais uns dois, sei lá Vamos ver E é nóis O tio já sabe Like pra fortalecer a amizade clandestina Insideline Canal que tem mijo de égua Beijo na bunda, galera Até a próxima e fumo